O que faz uma pessoa comprar, Érico? Várias coisas, mas uma das coisas é medo. A pessoa não compra por medo. Medo de não dar certo, medo de perder dinheiro, medo de você não cumprir sua promessa. Ela não compra por medo. O medo é uma objeção. O medo é uma objeção. Mas o medo é porque ela compra. Olha que louco. Porque assim, um medo maior de perder alguma coisa. No começo ela não compra porque ela tem medo, por exemplo, de perder dinheiro, perder tempo. Duas coisas óbvias e clássicas, né? Medo de ser julgada pelo marido, esposa, funcionário. Mas chega uma hora que o medo de perder uma oportunidade passa a ser maior que o outro medo. Tipo, você tá indo na festa. Alguém te convidou pra ir numa festa, um show. Mas, pô, cara, aquele show, todos os seus amigos estão indo. Por exemplo, prova social. Será que eu vou perder o show da minha vida? Então tá com medo de perder dinheiro e tempo. Mas ao mesmo tempo o medo de perder o show da vida dela. E quando o medo de perder essa oportunidade passa a ser maior que o medo dela arriscar, ela compra. E tem uma parada que, eu acho que até um aluno da Fórmula que eu entrevistei falou assim, a única, medo é uma emoção. Não é racional. Às vezes não é racional. Eu tenho medo de aranha. Minha sogra tem medo de aranha. Mas assim, não é tão racional. Não no Brasil. Não onde a gente vive. Talvez na Amazônia tem uma aranha que se matar, morrer. Mas você conhece alguém que morreu de aranha? Não. Não. É raro aqui. Talvez na Austrália tenha. Então assim, é um medo irracional. Mas e eu racionalizar, cara? Eu falar tudo isso? Já viu alguém morrer de aranha? Pra alguém que tem medo de aranha? Isso vai naturalmente fazer. Ah, beleza. Ninguém morreu de aranha agora. Agora não tem medo. Medo de subir no palco. Ninguém morreu de palco até hoje que eu sei. Mas às vezes o cara prefere pular de paraquedas do que... Não, e tem até gente que faz xixi na calça antes de subir no palco. Tem gente que anda de moto, cara. Moto. Se você falar moto, assim, eu conheço N casos de pessoas. Recentemente o cara perdeu o dedo. Ah, eu evito andar de moto. A enfermeira que fez o nosso parto, ela era cadeirante, porque ela teve um acidente de moto. Eu tenho vários casos de pessoas que ficaram invalidadas e morreram por causa de moto. Então, estatisticamente, moto é perigoso. Mas tem muita gente... Se eu chegar e falar assim, ah, vou andar de moto... Cara, às vezes eu falo assim, vou fazer crossfit e o pessoal vai se machucar. Mas andar de moto tá tudo bem. Ah, vou pular de paraquedas. Meu Deus, você tá maluco. Buddy jump. Deve ter acontecido, mas estatisticamente eu desconheço um cara que pulou. Mas andar de moto pode. Então, o medo não é racional. E a única cura do medo, assim, N motivos, tá? Às vezes ela não comprou porque ela não conhece. Enfim, medo é uma emoção. E a única coisa que cura uma emoção é uma outra emoção mais forte. O ser humano tem um medo de perder incrível. A gente tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Mas quando o medo de perder essa oportunidade fica maior, ela compra. Uau. Então, daria pra dizer que vender é construir um medo maior do que medos menores. Que esse medo maior é... Eu não posso perder isso. É. Porque quando esse medo for maior... Na pandemia eu vendi absolutamente para o caramba. Porque antigamente eu lutava com uma... Ah, mas eu tenho um negócio aqui. Será que eu vou investir tempo aqui? Por que eu vendi muito? Ou eu tenho minha profissão aqui. Será que eu vou... Aí o cara tirou essa profissão aqui dele. Por algum motivo logístico do lockdown. Então, a opção era essa. Ir pro digital. Foi um estouro. Uma brutalidade. Foi um ano atípico que eu tive. Nossa, foi incrível. Uma sazonalidade incrível. Mas, ó... Pô... O Covid fez isso pra mim. Não tô falando que o Covid foi bom. Eu tô falando... Estou sendo um fato que ele tirou isso. Não posso... Agora não posso mais atender pessoalmente. Vou olhar pro digital. Algumas pessoas me contam que ela tava sentada lá na plateia do acelerador. Vamos pular. E você fez o Small Giants. Aí a pessoa não comprou. Mas ela sentou do lado da pessoa que comprou. E a outra pessoa que comprou era mais... Menos capacitada. Por que não dizer? Menos antenada. Tinha uma capacidade. Mas tinha dinheiro. E aí passa cinco anos. Essa pessoa tá lá em cima. E ela tá no mesmo lugar. Quando ela vê isso, ela não consegue desver. Ela tapa na cara. E algumas pessoas, Marcos, vão ver isso muito mais rápido. Tem visão. Não consegue desver. Precisa de um lançamento. Precisa de um pitch do Marcos pra entender que precisa acelerar. Visão. E outras pessoas vão precisar de dez anos. Eu vou precisar... Não é esfregar. Mas eu vou precisar mostrar pra ela mil e quatrocentos casos. Ah, agora funciona. Aquela coisa. Tem gente que compra rápido e tem gente que vai demorar pra comprar e faz parte. Esse processo de medo é diferente entre você. Você deve ter uma pessoa mais... E eu acho que é um pouco... É uma mistura de visão e coragem. Visão e coragem. É claro que você não pode ter medo daquilo que você não conhece. Não, o empresário tem muito medo de investir 25 mil reais em três dias pra aprender um suposto método. E aí ele vem assim, será que funciona pro meu negócio? Poxa, mas eu tenho que ir pra São Paulo. Aí às vezes ele pensa, mas vem fazer aqui o que eu recebo. Faz aqui em Fortaleza. Faz aqui no Rio. E eu nunca vou fazer fora de São Paulo. Porque a minha tese é que as melhores coisas do mundo, a gente vai até elas. Elas não vêm até a gente. E a gente investiu milhões numa infraestrutura pra gerar uma experiência de aprendizado, sabe? Sim. Quando a gente fala, a gente não vende conteúdo, a gente não vende curso. A gente vende uma experiência de aprendizado. Realmente tem um diferencial grande ali na entrega. E tem algo sobre medo que eu falo, Érico, que vai muito de encontro disso. Porque às vezes tem empreendedor que fala assim, ah, mas eu tenho medo de contratar. Eu tenho medo de vender. Eu tenho medo de crescer. Eu tenho medo de sair do simples. Eu tenho medo de pagar um salário alto pra um gerente. Eu tenho medo de entrar no real. Medo de entrar no lucro real. Cara, pega um medo maior pra você se ancorar nele, que você substitui esse outro medo. Por exemplo, o medo de viver a vida inteira uma empresa fracassada. O medo de nunca ter tempo pra levar os seus filhos na escola, que nem o Érico leva todo dia, oito da manhã. O medo de nunca conseguir ter nem 30 dias fatiados de férias ao longo do ano, sabe? O medo de passar necessidade. O medo de ter o negócio falido. Então eu ensino essa técnica, sabe? Cara, se ampara num medo maior, o medo de ser medíocre, o medo de ter uma empresa fracassada, que aí você vai ver que esse medo vai ficar menor e você faz com cagaço mesmo, né? Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo.